O episódio começa com o Vevitão e o Gocuzão no maior pau do caralho, e destruindo a porra toda do lugar. Daí apareceu a nave do Frieza chegando na terra, e olha o sol arrombado aí, ostentando seu lindo rabitão. E olha só a cara de psicopata desse filha da puta, cara de quem vai ter a sua vingança bem realizada. Mal sabe ele que vai ganhar, o que a Maria ganhou atrás da moita. Daí apareceu o pai do Broly muito abaitolado, porque ele tá acompanhado do seu amado filho Broly, que por sinal tá de pau duraço pra comer dois Saiyajins na porrada. Daí o Goku sentiu o Kido Broly e já entrou em choque, menos o Vevitão Mano. O cara tá pouco se fudendo pra porra nenhuma meu parceiro. Então eles foram lá dar aquela boa recepcionada nos caras, e conversar um monte de bosta só pra enrolar metade do episódio mesmo. Aí o Frieza começou a falar, que achou um Saiyajin perdido por aí, e que a Prove dita e o Goku se prepararem pro pau que eles vão tomar. E o Vevitão pensando que iria lutar com o pai do Broly, simplesmente disse Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morô? Caralho, o maluco é brabo. Olha só ali do lado seu merda. Então o pai do Broly calibrou seu controle remoto em 40%, e o Broly começou a aumentar seu poder pra caralho. E os caras lá tão tipo... Eita porra. Meu Deus do céu que mostro volta pra onde tu veio filho da puta. Daí o pai do Broly mandou ele atacar. Porra! Hora do show porra! Daí ele atacou, mas o Vevitão defendeu o soco dele, e eles começaram lá disputar pra ver quem é o mais arrombado da porra do bagulho. E sem muita conversa o Vevitã se transformou em Super Saiyajin 2, e meteu uma joelhada no bucho do Broly fazendo porra nenhuma meu irmãozinho. Daí o Broly meteu a bicuda nele fazendo coitado vomitar as cachaças que ele tomou no ano novo que nojo. Daí o Broly sentou o socão na cara dele, e mandou ele pra puta que o pariu. Daí o Goku ficou pistola, porque bateram no seu Vedita. Daí eles começaram a trocar porrada e destruir a porra toda. Daí o Goku tomou uma ajoelhada onde ele guarda bosta, cuspindo catarro pra todo lado. Daí ele pulou pro lado do seu amado, porque enfrentar esse monstro sozinho e pedir pra tomar no cu. Daí o Vevitão falou que era hora de meter o cassete no pau de bosta do Broly. Então eles se transformaram em Super Saiyajin 2, e acertaram um duplo cruzado na lata do arrombado eita porra. Daí o Broly segurou os dois, e jogou eles com tudo no chão, fazendo um arregaço do caralho. E olha só eles aí mais fudido do que eu. Depois que o YouTube comeu o meu cu, e sem muito conversa, o Broly meteu alergia neles, e explodiu a porra toda. Aí os caras apareceram lá todo bagazado, só não morreram por causa do Super Saiyajin Blue. Daí o Goku falou que agora fudeu, e que eles tem que dar tudo que eles tem pra derrotar esse satanás. Daí o Goku mandou o Kaioken, e o Vegeta mandou o Blue Flex 2.0. Bota um som maneiro aí, editor. Meu Deus do céu, que transformação mais deliciosa. Daí o pai do Broly sentindo que ele ia se fuder, já acionou o seu controle remoto, pro Broly se transformar também. É brúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú energia nele, mas como sempre erra todas daí o Goku foi mandado pra casa do caralho e o Broly foi mandado também, daí o Broly apareceu atrás do Vegeta e mandou ele pra casa do caralho, e o Goku mandou o Broly lá vão ficar disso até quando seus filhos das puta daí o Goku preparou o seu melhor golpe, e o Vegeta preparou o seu também daí eles deram bem no meio do avombado e explodiu a porra toda, daí o Frieza tava com o cu trancado que não passa nem peido e o pai do Broly tá todo cagado, porque o seu controle remoto tá bichado, entrou no x vídeos deu nisso, daí a coleira do Broly quebrou agora fudeu eita porra tá saindo da jaula o monstro porra, isso aqui sim aqui nós constrói fibra caralho, tá chegando não é água com músculo não é água com músculo aqui nós constrói fibra caralho porra é 37 anos, caralho puta que pariu puta que pariu fudeu daí o Vegeta tomou a iniciativa porque aqui tem coragem meu chapa mas ele tomou no cu ai o Goku tentou vingar o seu amado mas ele não conseguiu e tomou no cu também daí o Broly foi lá pra comer o Vegeta na porrada e o Frieza tava falando um monte de foda-se daí eles começaram a trocar porrada pra todo lado e o Goku tava puxando um ronco de boas daí o Broly começou a espancar o Vegeta pra caralho e o folgado do Goku continua lá dormindo de boas eu quero dormir porra tu vai me matar ai socorro sai ai daí depois de muita pirocada na cara e sangue pra todo lado o Broly começou a rodar o Vegeta feito um saco de bosta daí ele jogou o Vegeta lá pro lado do Goku muito generoso da parte dele daí ele subiu pra cima porque não dá pra subir pra baixo né meu amigo daí o Broly falou que era hora de eles irem pro inferno e jogou uma energia de bosta pra matar os caras puta porra caralho puta que o pariu fudeu daí quando o Broly tava de pau duraço achando que ia matar os caras de repente sumiu daí eles deram um murro com morro e explodiu a porra toda do lugar daí o Broly meteu um socão no peito do Goku pena que ele tá de hack mas o Broly continua lá distribuindo porrada pra todo lado e o Goku tá lá igual eu se esquivando da porra toda daí o Goku sentou a botinada na cara dele e começou a comer ele na porrada meu Deus do céu eu vou morrer com tanta adrenalina e mano olha só o Goku dando uns pulinho tá tirando onda né mano os caras tão me tirando daí o Broly fez uma bola do inferno pra atacar no Goku e o Goku por sua vez respondeu com o Kamehameha eita porra mano que episódio foi esse meu amigão daí ele apareceu atrás do Goku e ele tomou uma puta encoxada e pela expressão facial deve tá doendo pra porra daí ele quebrou quatro costelas do Goku eu quero chorar e então Segu parece vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá Caralho, o Mauro que é brabo, porra Daí apareceu o Frieza, segurando um monte de bosta E ele tentou negociar um monte de merda e blá 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 Até o Goku, tentou dizer alguma coisa pra ele E o Veditão simplesmente respondeu Ah, vai te tomar no cu, rapá? Daí ele disparou a porra toda e matou todo mundo E o episódio simplesmente acabou E morreu Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí Meu irmão, e se não é inscrito, se inscreve E ative o sino, pra receber próximos vídeos desse canal E também me segue lá no Instagram O link vai tá aí na descrição Um abraço, tamo junto e é nóis